Olá galera, girando esse Brasilzão todo aí, o nosso abraço né? É, o Bob, foi o Bob. E o abraço do Robson, vamos cantar uma moda pra vocês aí, que acompanha a gente pelas redes sociais, por todo esse país, nossa grande família maravilhosa. Um dia desses. A gente olha o céu, só vê fumaça, não vê as coisas lindas que ele tem. O brilho das estrelas só tem graça Quando a gente está amando alguém A gente fecha os olhos pro passado E busca no futuro a solução E acaba descobrindo que o presente É sempre uma nova inspiração E foi assim que aconteceu Você sem mim, eu sem você E tanto faz e nada mais Ninguém venceu Um dia desses vou sair Vou procurar o que perdi É bem capaz É bem capaz De eu encontrar Você em mim A gente fecha os olhos pro passado A gente fecha os olhos pro passado E acaba descobrindo que o presente É sempre uma nova inspiração É sempre uma nova inspiração E foi assim que aconteceu Você sem mim Você sem mim Eu sem você E tanto faz e nada mais Ninguém venceu Ninguém venceu Um dia desses vou sair Vou procurar o que perdi Vou procurar o que perdi É bem capaz De eu encontrar Você em mim Você em mim Você em mim Você em mim Obrigado.